52 reeducandos do regime semiaberto de Rolim de Moura receberam hoje o benefício alusivo ao Natal de mais de 10 dias de liberdade. Para sair para a licença temporária, o apenado precisa preencher alguns pré-requisitos. Primeiro, ele é condenado a pagar uma pena, iniciar um regime fechado, ele só tem direito à licença temporária quando ele progride de regime. Ele vai para o semiaberto. A partir do momento que ele vai para o semiaberto, é analisada a conduta carcerária dele, o dia a dia e alguns procedimentos que ele tem que preencher para ter direito a essa licença temporária. As últimas licenças, graças a... assim, teve um retorno, não digo 100%, mas aproximadamente. A licença passada mesmo saiu 54, saíram 54 e apenas um não voltou. Mas foi recapturado dias depois, entendeu? Então, assim, tem sido... o retorno tem sido bom, até mesmo porque a gente faz essa seleção, tem essa exigência do pré-requisito. E se você vê que um ou outro não preenche, tem esse desvio e pode não voltar, a gente argumenta e acaba não concedendo essa licença temporária para ele.